Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media GEMEN TV e clique também no botão de notificação. A Federação Tecondo Timor-Leste considera qualquer exame NB Associação Profissional Tecondo Timor-Leste HALO ilegal. Presidente da Federação Tecondo Timor-Leste declara atividade NB Associação Profissional Tecondo Timor-Leste HALO tanto exame nasional, não exame coquiwão, será ilegal. Presidente da Federação Tecondo Timor-Leste Gabriel Acosta atividade de HALO tem que ativar oranteção com o Federação quando ela é ilegal. A gente tem que ativar orante de exame nacional, exame coquiwão, também é o que é o exame nacional, não é a Federação de Ilegal. Mas se você tentar ativar o exame coquiwão, a Federação e a ligação internacional, é muito bem. E a galera tem que ativar orante de exame coquiwão, também é que a gente espera que ativar o exame coquiwão. E então, as partas do intermédio, as tele-suri, o chacal, o kato, o que você pode ativar, a gente que fazia ouマster, que você for ativar o exame coquiwão, também é o exame coquiwão. Quando o exame coquiwão, automaticamente tem que a Federação, a Federação tem que ativar o contato internacional. Gabriel Mosateten, treinador Sireneve Uja, atributo taekwondo hodilori APTL, nianaran bafotrenu atleta Sire, nemos ilegal. Jimmy Fernandes, Clementino Maya, GMN. Viva APTL! Viva APTL!